Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Olha que Faço os Tutoriais trazendo mais uma dica para vocês para o Android, principalmente Android 11 eu estou utilizando aqui o Galaxy S10 Lite para fazer o exemplo então vocês notaram aqui no canto direito superior, a minha bateria está em torno de 30% e em breve ela irá acabar, porque se você continuar usando muito tempo é óbvio que ela vai gastar mais rápido e você vai acabar perdendo a bateria o que eu quero dar de exemplo aqui é ativar um recurso quando você não tem o carregador quando você está longe de casa, quando seus amigos não tem carregador para te emprestar e você precisa ter o celular por algum tempo até que você chegue na sua casa ou em algum lugar que tenha o carregador e nada mais, nada menos é do que ativar a função de Economia de Energia vou mostrar para vocês aqui como que ativa e como que configura também para durar mais beleza? Então vamos lá esse recurso está aqui em cima nas barras de notificações, nas barras de ferramentas Modo Economia, está vendo aqui embaixo no canto esquerdo então você vai, em vez de você ativar ela, você segura o clique em cima dela e vai entrar nesse recurso aqui, olha só que bacana eu vou mostrar para vocês nesse momento aqui, desativar Always On Display limitar a velocidade de CPU a 70%, reduzir o brilho em 10% e limitar aplicativos e tela inicial estão todos ativados com isso eu vou ter um ganho de 16 horas, quase 17 horas com ele ligado com a bateria que eu tenho agora 30% mas se você desativar esses recursos aí você vai ter uma perda de tempo vai ficar apenas 4 horas e 29 minutos ligado até que ela esgote totalmente então eu recomendo que numa situação de não ter o carregador e precisar do celular funcionando eu recomendo que você ative as funções a principal é limitar os aplicativos e tela inicial beleza, eu configurei então agora sim eu vou voltar aqui e vou ativar o recurso para vocês verem como que vai ficar automaticamente eles fecham e olha só ficou praticamente quase nada de aplicativos e recursos do celular tem o padrão telefone, mensagem, internet e configurações e você pode também adicionar os aplicativos eu adicionei aqui exemplo, tá? adicionei o Chrome, o WhatsApp, o Facebook e o YouTube claro, que numa situação se você ficar assistindo o YouTube com pouca bateria vai consumir muito rápido então é um exemplo, né? se você quiser editar os aplicativos aqui você pode tirar e colocar qualquer outro aplicativo que você tenha então é um recurso que um dia ou outro pode ser útil às vezes você está longe de casa você não precisa nem estar com pouca bateria você pode fazer isso mesmo com a bateria cheia caso você achar que vai demorar muito onde você vai estar então você pode ativar esse recurso aqui e depois você chegando em casa você pode simplesmente desativar desativar a economia de energia ou por aqui também e aí volta tudo ao normal como é já configurado o teu smartphone gostaram da dica, galera? espero que sim esse foi o vídeo de hoje se gostou, deixa o like se é novo no canal quer conhecer mais dicas convido você a se inscrever aqui no canal olha que fácil tutoriais até a próxima valeu fui!